Ela diz que ainda é cedo demais, demais Pra ficar tão colado assim, sem saber o que quer de mim Agora quero ter certeza pra saber se é constante ou não Se é pra sempre então, se é como o céu, se é como o mar Não sei te esquecer, só sei que quero a mais O que vocês vão ver agora, chamamos de banana da prata É uma banana muito típica aqui do Brasil E é muito dulce Primeiro se nasce na parte roxa, como se fosse uma pelota Depois cresce para a ponta e vem as bananas pequenas Agradecemos por sua visita Entra, homem Esta é minha casa, começamos por o salão Esta pintura eu tinha quando estava aqui no Brasil ainda Hace tempo que não pinto, mas bom Este é o salão, o comedor Aqui é o salão maior Também tem outra pintura minha, a minha mãe Aqui nós fazemos festas A meu pai, ele encanta baixar a tela Que vem um telão por cima, colocar a música Nós ficamos aqui um tempo e passamos muito bem Este é meu pai, cozinheiro, apreciador de vinho Ele encanta cozinhar, beber bons vinhos E comer muito bem, e a boa música também Hoje fizemos um prato típico do Brasil que se chama moqueca Esta é moqueca de langosta Esta é a maior parte da casa dos vinhos de meu pai A meu pai, ele gosta de separar os vinhos por países também Cada um pouco deste tem de um país distinto Temos vinhos de Chile, de Argentina, de França, de Espanha, de Portugal De África do Sul, Brasil, de Itália Há um monte, eu me perdo aqui Pônei arroz Cercando, é? É 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 Aí, porra. Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. De noite vejo a escuridão enquanto assusta o seu modo de pensar na realidade. As lágrimas que caem não correspondem a nada porque posso ver nossa felicidade. Tudo o que quiser imaginar tem que pensar profundamente o que vai ser daqui pra frente. Só quero estar presente nessa hora porque sei que é agora o momento pra te dizer que o tempo todo espera. São as 12 da noite, é um frio e a água. Não sei porquê. É a cachoça. Seja no universo ou em qualquer parte do mundo, formos fundo porque te...